Exclusivo, a polícia e o Ministério Público denunciam 75 criminosos ligados a maior facção do país. Entre as provas, ordens de assassinatos gravadas durante a investigação. Mano, faz um vídeo de arranca, tá vendo aí fora. Médico é encontrado esquartejado em Pernambuco e a polícia prende a mulher e o filho dele. Ações da Embraer despencam depois do anúncio de acordo com a Boeing. A empresa brasileira negocia transferência e vai ser o negócio mais lucrativo para a americana. Essas decisões e o comando estarão nas mãos da Boeing. O Supremo Tribunal Federal afasta ministro do trabalho em operação contra a fraude em registros de sindicatos. Copa do Mundo, Tite escala Marcelo na lateral e Fernandinho no meio para confronto com a Bélgica. Uruguaio Cavani volta a treinar e pode ser surpresa no jogo contra a França. Nosso correspondente mostra o encanto da Copa na Bélgica, um país dividido por duas culturas. Se tem uma coisa que o futebol consegue fazer, é diminuir a temperatura do debate político. E a história de Tel, o bebê que faz sucesso nas redes sociais vestindo as cores dos craques da Copa. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foi presa hoje em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, uma quadrilha especializada em furtar carros de luxo. O bando agia há seis meses e em média 15 veículos eram levados por dia. E a polícia do Rio de Janeiro capturou uma quadrilha acusada de distribuir milhões de cigarros contrabandeados do Paraguai. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Brasil e Bélgica decidem amanhã uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. E como a gente sabe, né, Raquel? Quem perder, volta pra casa. Direto pra casa, Marcelo. E vamos falar ao vivo com o repórter Bruno Vicari, que está em Kazan, na Rússia. Boa noite, Bruno. E no início da noite a seleção teve uma má notícia, uma péssima notícia. O que aconteceu por aí? É isso sim, Raquel. Boa noite aí pra vocês. Aqui umas 50, já está até amanhecendo aqui na Arena Kazan. E, pois é, há poucos minutos a CBF confirmou que o lateral direito Danilo está fora da Copa do Mundo. O jogador sofreu uma lesão em um ligamento do tornozelo esquerdo no treino de hoje, que foi realizado já aqui em Kazan. E exames mostraram que o jogador não vai se recuperar a tempo até a final da Copa do Mundo, claro mesmo, se o Brasil chegar até lá. Apesar de não ter condições mais de jogar, o Danilo pediu pra seguir aqui na Rússia e vai continuar com o grupo. Portanto, o Fagner segue sendo agora titular absoluto da lateral direita. E uma opção, caso seja necessário, é o Marquinhos, que é zagueiro, mas o Paris Saint-Germain também joga pelo lado direito, então pode atuar por ali. Então, uma notícia ruim na véspera já do jogo, tão importante e decisivo como vocês destacaram. Pro jogo contra a Bélgica, aqui na Arena Kazan, o técnico Tite já confirmou duas mudanças na seleção brasileira. Veja aí na reportagem. O ministro do Trabalho, Elton Iomura, pediu demissão hoje, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou o afastamento dele do cargo. Elton Iomura é suspeito de envolvimento em fraudes na concessão de registros de sindicatos. A defesa de Elton Iomura diz que ele não cometeu nenhum ato ilícito. Em instantes, ações da Embraer tem forte queda após acordo com a Boeing. Nossa equipe vai até a fronteira com o Uruguai e mostra a expectativa dos nossos irmãos, que fazem amanhã a primeira partida das quartas de final da Copa. E a gente volta já, já. A Polícia Civil de São Paulo identificou 75 pessoas acusadas de comandar células da maior facção criminosa do Brasil e que atuam, inclusive, fora do país. Você vai ver agora com exclusividade como os traficantes se organizam para ordenar assassinatos e também ataques a órgãos públicos. E como é a divisão para controlar a venda de drogas e de armas. A reportagem é de Thaís Nunes. As ações da Embraer caíram hoje mais de 14% depois que detalhes do acordo da negociação com a Boeing foram divulgados. A empresa de aviação brasileira deve transferir 80% da produção de jatos comerciais, que é o seu negócio mais lucrativo, para a gigante americana. Amanhã tem duelo de campeãs mundiais na abertura das quartas de final da Copa. O técnico francês, Didier Deschamps, disse que não está preocupado com a presença ou não do astro uruguaio Edinson Cavani. A disputa entre França e Uruguai movimenta uma cidade de 6 mil habitantes lá no Rio Grande do Sul, como mostra o repórter Andrei Rosseto. A seguir, a confiança dos torcedores belgas para a partida contra o Brasil. Gabriel Jesus ou Firmino? Quem deve ser o titular da seleção da Copa? Você vai ver já já. 94% dos ginecologistas e obstetras afirmam que já sofreram pressão dos planos de saúde para limitar internações e exames. É o que diz uma pesquisa divulgada hoje pelo Data Folha em conjunto com a Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde afirma que mantém canais permanentes de diálogo com os médicos e ressalta o compromisso dos planos com as melhores práticas para o setor. Os casos de hepatite A dispararam no país de acordo com o Ministério da Saúde. O repórter Daniel Adjuto tem mais informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Daniel. Que região do país registrou o maior número de infectados? Oi, Raquel. Boa noite a você, boa noite a todos. Foi a região sudeste e a grande maioria dos casos foi registrada em São Paulo. Para a gente ter uma ideia, em 2016, no Estado, foram 155 casos. Só que no ano passado, em 2017, esse número saltou para mais de 1.100. A maior incidência foi no grupo formado por homens, que têm entre 20 e 39 anos. E a principal forma de transmissão foi o sexo sem proteção. Em todo o país, mais de 2 mil pessoas foram infectadas em 2017, o que dá um aumento de 73% se a gente comparar com os números de 2016. O Ministério da Saúde disse que vai ampliar o atendimento e também fornecer mais testes rápidos para a identificação da doença. Vale lembrar que a hepatite A tem cura e tem vacina de graça distribuída pelo SUS. Marcelo. Obrigado, Daniel. A polícia do Recife investiga o motivo do assassinato brutal de um médico. O corpo dele foi encontrado esquartejado. Os principais suspeitos do crime são a esposa e o filho mais velho do casal. Na Tailândia, um barco com turistas naufragou na costa do país. Um corpo foi encontrado e 53 pessoas estão desaparecidas. A chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As nuvens carregadas na região são resultado do vento úmido que sopra do oceano em direção ao continente. O dia começa com mínima de 13 graus em Curitiba, 14 em Belo Horizonte e apenas 12 graus em Brasília. Nesta manhã, um forte nevoeiro fechou o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, por uma hora. A situação só foi normalizada por volta do meio-dia. 25 voos foram cancelados e 109 atrasados. O sol predomina na capital paulista amanhã e a temperatura chega aos 26 graus. Calor de 31 graus em Campo Grande e também em São Luís. Já em Porto Alegre, a sensação ainda é de frio, com máxima de apenas 18 graus. O Sampaio Corrêa sai na frente do Bahia na decisão da Copa do Nordeste. No primeiro jogo da final, o time do Maranhão venceu com um gol no comecinho do jogo. Fazia 44 anos que um camisa 9 da seleção brasileira não passava em branco na primeira fase do Mundial. Sem balançar as redes na Rússia, Gabriel Jesus começou a ser contestado. E a escalação do centro-avante titular do Brasil, Raquel, passou a dividir a opinião dos torcedores. Gabriel Jesus ou Roberto Firmino? A Bélgica está mais unida do que nunca, graças à melhor seleção nacional de todos os tempos. A confiança é tanta que a população deixou até as diferenças culturais de lado para torcer. Sérgio Urte. E um brasileiro naturalizado é uma das armas da Rússia para o jogo contra a Croácia no sábado. É isso mesmo, e os russos já estão mais confiantes com o desempenho da seleção. Patrícia Vasconcelos. É isso aí, amor de mãe. E amanhã o dia será como se o fuso horário mudasse aqui no Brasil. Isso por causa do jogo decisivo contra a Bélgica. Serviços como atendimentos em banco serão interrompidos mais cedo. Já os bares e restaurantes apostam em novidades para atrair mais torcedores. Até mesmo os poucos belgas que vivem aqui estão na mira. É, Copa do Mundo é festa, é alegria, mas há quem ainda misture tudo isso com álcool e direção. No Distrito Federal, diariamente, mais de 50 motoristas foram apanhados e embriagados no mês de junho. É isso aí. E agora nós vamos ver outras notícias da Copa do Mundo. Um bebê de Brasília está fazendo sucesso na internet com homenagens aos jogadores e às seleções que disputam a Copa do Mundo na Rússia. E você fica agora com as aventuras de Poliana. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. 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 Tchau.